Se comporta como gente, se comporta como gente Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai, ai 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 Taqui, 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 taqui Wasta, wasta, wasta che, aque, ache Trabalha em silêncio e deixa o sucesso fazer barulho Porque é o americano, rego Wasta che, ache, faria com açúcar essa vida o que? Ache, 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 sedução pra mamar ver Sedução, puva pra ver, tiro o cacho de boi, boi, boi O cacho de boi, 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 boi Wasta che, o moren é no se faz o porquê E o atacamento do chão, Wasta che Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou jalar o outro, che, vou jalar o outro, che Alegron, 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 alegron Wow